Olá, hoje é dia 20 de setembro de 2013 e está no ar o Jornal da Tarde, com as principais notícias do dia. Vereador Silva quer saber sobre parcerias com entidades esportivas. Entidades de Ribeirão passam por dificuldades e podem fechar. Estância recebe evento A Arte do Canto Lírico no Brasil. O vereador de Rio Grande da Serra quer saber como serão feitos os convênios com entidades esportivas. O vereador de Rio Grande da Serra, pelo PMDB Silvio Menezes, apresentou documentos solicitando informações de como será o processo de parceria para com as entidades que irão auxiliar no esporte da cidade. Para Silvio, é preciso dar prioridade para quem é da cidade. Esse requerimento que realmente foi até destinado para a Secretaria de Escorte aqui no nosso município, é uma derrota prevista para o ano que vem. Em cima disso, também chegou rumores de algumas parcerias que podem estar sendo feitas com algumas entidades fora do município. E nós temos aqui vários, várias associações de caratê uniforme, os meninos foram ao lado aqui com a moção desse ano. E eu gostaria de saber se vai dar prioridade para as pessoas que vêm de fora ou vai dar prioridade para as pessoas que estão inserindo no nosso município. Mesmo com o repasse da Prefeitura, as entidades de Ribeirão Pires estão com dificuldades e podem fechar. A Prefeitura repassa um valor anual para cada entidade da estância, valor esse correspondente à dotação orçamentária. Atualmente, apenas 0,5% da receita do município é repassada para as instituições cadastradas. Caso esse valor fosse maior, a administração teria problemas com a lei de responsabilidade fiscal, já que o montante repassado corresponde à arrecadação do município. Além do montante destinado da Prefeitura, algumas instituições ainda recebem aporte municipal e repasses dos governos estadual e federal. No entanto, as entidades que atualmente passam por mais dificuldades contam apenas com o dinheiro da administração e de eventos realizados pelas próprias entidades. A secretária de Educação de Ribeirão Pires, Leonice Moura, esteve na Câmara na última quarta-feira, dia 18, e falou sobre a situação. Como o contrato é anterior à nossa gestão, nós não conseguimos dar uma sorte melhor per capita para as entidades, porque o contrato não nos permite. Parece que nós, da Prefeitura do Prefeito, o Eurice e a Secretária, não iremos ajudar a entidade. Ao contrário, desde quando nós entramos, nós queremos ajudá-los, mas tem o objetivo legal, a gente não pode encontrar ali, porque senão quem fica no nível do tribunal e tudo mais, é o Prefeito. Neste final de semana, o tenor Jorge Durian canta na cidade de Ribeirão Pires. Neste final de semana, a instância recebe uma atração um pouco diferente. Cantores Líricos O evento A Arte do Canto Lírico no Brasil, primeira temporada, traz o tenor Jorge Durian, cantando as mais conhecidas músicas clássicas italianas. O tenor será acompanhado pela Orquestra e Coral Monte Carlo, sob a regência do maestro Eduardo Pereira. O tenor ainda conta com a participação das sopranos Giovanna Mayra e a mesa soprano Adriana Cris, além da presença da conhecida cantora Margarete Menezes. O evento acontece neste sábado, dia 21, às 8h30 da noite, na Tenda Multicultural, na Avenida Prefeito Valdirio Prisco, número 193, no centro de Ribeirão Pires, com entrada franca. Essas foram as principais notícias de hoje. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto